O Governo do Estado participou de eventos do agro em Santo Antônio de Lisboa e Canto do Buriti. As cadeias produtivas do caju, mel e melão foram destaques em festivais nos dois municípios. Este ano, a festa do caju chegou à 17ª edição e destacou o município de Santo Antônio de Lisboa, no semiárido piauiense, na cadeia produtiva da caju cultura. O Governo do Estado marcou presença com autoridades participando da feira e exposições de produtos à base do caju, fruta com produção em larga escala em todo o semiárido. Essa região aqui de Santo Antônio de Lisboa, região de Picos, de forma geral, macro região de Picos, Pio IX, ela tem essa tradição de ser um grande polo da caju cultura. E a gente quer apostar exatamente nas vocações do Estado do Piauí. A gente não tem que inventar muito a roda, a gente tem que apostar naquilo que nós já temos um diferencial competitivo. E, obviamente, o nosso passo é a industrialização disso. E nós já temos algumas indústrias aqui na região de suco, de polpa, de cachaça, de licor, de castanha, para o mercado interno e para o mercado externo. Mas nós temos que ampliar mais essa agregação de valor à produção do caju. Eu acredito muito nesse potencial. Do mesmo jeito que aconteceu no mel, já tornou o Piauí referência mundial no caso do mel orgânico. O caju também, nós temos tudo para nos tornarmos uma referência mundial. E essa região vai se beneficiar muito. Sabemos do que aconteceu alguns anos atrás, em que quase a metade da produção foi sacrificada em função da seca. Mas com a tecnologia, com as mudas, com a assistência técnica, a gente está recuperando essa produção do caju aqui no Piauí. E dando esse passo adicional da agregação de valor. As cooperativas são fundamentais. A gente tem que seguir um modelo do sul do país, em que as cooperativas são mais numerosas e, portanto, tem mais dinheiro para fazer a profissionalização. Porque muitas vezes você cuida da produção, mas esquece da comercialização, que às vezes é o mais importante. Tendo mercado, você não tem receio de aumentar a produção e a produtividade. No município de Canto do Buriti, sul do estado, autoridades do governo também participaram do Festival do Melão e do Mel. Conheceram o projeto que produz melão tipo exportação. O projeto é hoje destaque na fruticultura regional. Para o governo do estado, a produção no campo e a agroindústria contribuem para a geração de renda, empregos e divisas. Ajuda no desenvolvimento econômico piaviense. E vamos prestigiar o Festival do Melão e do Mel, dado que aqui é a terra do melão. E tem esse festival que fomenta, além do entretenimento, da cultura, os pequenos negócios. Então, aqui em Canto do Buriti tem esse exemplo muito importante da cadeia do melão e da cadeia do mel, que gera emprego e renda para muitas famílias. Seja diretamente, através da contratação do emprego formal, ou seja, a partir da compra de pequenos produtores. E tem várias outras cadeias que nós podemos fomentar através do crédito, da assistência técnica, do incentivo, da promoção realmente dessas feiras agropecuárias, que geram esse desenvolvimento e desperta do povo a vontade de empreender.